Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da PDG Realty, Empreendimentos e Participações, referendizada 31 de 12 de 2023. Vamos ver aí os números da empresa, começando diretamente pela DRE resumida aqui, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 23,1% de 119.318 para 91.747, uma queda de 27.571. Os custos reduziram 39,4% de menos 87.931 para menos 53.326, uma redução de 34.605. O resultado bruto subiu 22,4% de 31.387 para 38.421, um ganho de 7.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 7,2% de menos 100.891 para menos 108.198, um aumento de menos 7.307. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, 2022, receitas de 8.273 passaram para despesas de menos 462.710, variação de menos 470.983. Equivalência patrimonial, variação negativa de menos 1.552, com isso fechou aqui com prejuízo operacional de menos 60.474 para menos 533.282, variação de menos 472.808. Resultado financeiro líquido aqui, 2022, despesas financeiras de menos 362.286 passaram para receitas financeiras aqui, 2023, de 1.774.000, ok? Variação de 2.136.000. Aqui é muito importante observar que a gente vê um lucro aqui, ok? Muito bom, ok? Porém, este lucro está vindo deste resultado financeiro líquido, ok? Não está vindo das atividades operacionais da empresa aqui, ó. Queda de receita, resultado operacional aqui, lucro operacional, prejuízo, ok? Está com prejuízo operacional, aumentou bastante. Então, é importante ver que este resultado aqui, vamos ver um detalhe aqui, ó. Vamos lá. A companhia registrou lucro líquido de 1,7 bilhão no 4T23 e de 1,1 bilhão em 2023. O principal impacto no resultado do período foi o lucro financeiro no valor de 1,8 bilhão devido à reversão de juros resultante do recálculo das dívidas extra concursais, ok? Então, adicionalmente, registramos um aumento da despesa operacional devido à provisão contábil de baixa de parte das obras paralisadas. Vamos ver aqui, ó. A gente vê aqui bem no comecinho, ó. Destaques, lucro líquido 1,7 bilhão, 4T23, 1 bilhão 2023. Ok, muito bom ver aí pontos positivos, né? Porém, a gente tem que saber de onde é que os números, de onde é que os lucros estão vindo, né? E precisam vir aí das atividades operacionais da empresa, ok? Resultado antes dos tributos, então, aqui. Passamos de um prejuízo de menos 422.760 para um lucro de 1.240.000. Imposto de renda e contribuição social de 339.940 para menos 121.355. Variação de menos 461.295. Com isso, fechou aqui 2022 com prejuízo de menos 82.820 para um lucro de 1.119.000 aqui em 2023. Variação de 1.220.000. E aqui a tributar os sócios de menos 78.437 para 1.124.000. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo 43 centavos, com base na cotação 33 centavos, uma queda de 10 centavos ou menos 23.3%. Um ano antes, elas valiam R$4,51, com base na cotação 33 centavos, uma queda de R$4,18 ou menos 92.7%. Elas começaram em 2023 valendo R$12,00 e fecharam o ano valendo R$0,45. Uma queda de R$11,55 ou menos 96.3%, ok? Vamos lá para o gráfico aqui, vamos lá no comecinho aqui, ó. 2023 dia 2 de janeiro aqui, ó. R$12,00, ok? Teve aqui grupamento de ações, porém aí também, né, só vai caindo. É sempre importante aí tomar cuidado quando tem grupamento de ações, porque acaba criando mais espaço para cair, né, ali de 100 para 1. 1. Então, quando faz o grupamento aí, ações, o valor sobe, né, e aí tem mais espaço para descer mais e talvez aí voltar para onde estava, né, antes do grupamento. Então, sempre atenção em relação a tudo isso, ok? Vamos ver aqui alguns outros números, então. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 86,6% de 45.104 para 6.000, e o prejuízo passou de menos 358.345 para menos 208.970. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 487% de 6.000 para 35.567. Cuidar também com esses números muito expressivos, né, 487%, ah, subiu bastante. Não é que subiu bastante, é que antes tinha caído bastante, né? E o prejuízo de menos 208.970 para menos 130.972. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 37,4% para 48.886, e o prejuízo aumentou 72,3% para menos 225.664. Aqui por semestres do 1T23 para 2T23, a receita subiu 20,4% de 41.619 para 50.128, e o prejuízo de menos 339.942 para o lucro de 1.464.000. Já observamos aí os motivos. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 50.468 para 41.619, e o lucro de 398.476 para um prejuízo de menos 339.942. E sempre olho também quando o lucro estiver maior do que a receita, ok? Vamos ver aqui então os 12 meses, 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita passou de 432.956 para 119.318. Prejuízo de menos 127.235 para menos 78.437. Então olho nos números aí e de onde é que o lucro está vindo, ok? Vamos ver alguns indicadores aqui então para finalizar esta parte. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$14,46. Já observamos aí de onde veio o lucro, ok? E este lucro está influenciando aqui positivamente alguns indicadores, ok? Porém, novamente aí, o lucro não veio das atividades operacionais da empresa e a receita está caindo. valor da ação utilizado para os cálculos, R$0,33. Pelo últimos 12 meses, positivo aqui em função aí do lucro, né? Bem baixinho aqui. PSR está bem baixinho aqui, 0,28. Porém, um PSR baixo é bom. Porém, temos sempre que observar todo o contexto global, ok? E aqui não está muito legal. PVP, menos 0,01. Valor patrimonial por ação. Está prejuízo aqui, né? Menos R$41,78. Ou seja, estamos pagando R$0,33 por uma ação que vale menos R$41,78, ok? Em função do patrimônio líquido negativo aqui, ó. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo porque está com patrimônio líquido negativo, ok? Apesar do lucro aqui que já observamos as fontes. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de menos R$5,380,000 para menos R$3,249,000. Capital social realizado passou de R$5,703,000 para R$6,142,000. Número de ações aqui não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Valor de mercado R$25,669,00. Dividendo 0% últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi positivo aí no trimestre R$2,274,000. E possui um prejuízo acumulado de R$10,628,000. E a alavancagem aqui, observando, dívida líquida de R$169,375,00 com o patrimônio líquido negativo de menos R$3,249,000. Então, está em menos 5,2% aqui, ok? Então, sempre muita atenção aí em relação aos números, né? Entender de onde é que vem os lucros para a gente tomar aí decisões conscientes, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.